Oi meus amores! Estou com uma convidada super chique, muito fina, mas segundo ela, artista plástico não é normal. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, André Araújo, linda! Prazer estar aqui, Lise. Você é muito fina, Andréia. Você é muito chique. Por que artista plástico não é normal, Andréia? Porque a gente tem que sair da caixa. Se a gente pensar dentro da caixa, a gente não cria. Não. Tem isso também, né? Claro que tem. Você sempre foi assim, criativa? Sempre. É mesmo? Desde criança? Desde criança. Até pra aprontar. Me conta. Na tua infância, você tem lembranças que você pegava, fazia rabiscos de artes? Conta pra mim um pouco. Eu passava minhas férias todas de verão na casa da minha avó. E aí a minha avó, como eu era um pouquinho arteira, tinha muita ideia criativa, ela me punha sentadinha, tinta, pincel, lápis, giz, com tudo que podia pra ver se eu ficava quieta. E aí você pintava? E daí começou a pintura. Você desenha também? Desenho. Desenho. Não é o meu forte, mas eu desenho. Qual é o teu forte? Meu forte é abstrato. Eu sou abstrato, por natureza. Aquelas imagens que a gente olha e dizem assim, não tô entendendo nada, mas é linda, é isso? Exatamente. Não entenda. Sinta? Gosto. Gostei. Tem que sentir? Arrasou. A arte é pra ser sentida. A arte é pra ser sentida. Tem que bater lá dentro. Mas você sente também quando a arte não é tão bem explorada como hoje em dia nas escolas, nos museus, até nas ruas mesmo? Hoje a gente tá explorando um pouco mais a arte? Eu acho que a gente vem explorando um pouco mais a arte, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Entendi. Porque eu acho que nas escolas a gente podia trabalhar melhor a arte. Com as crianças. Com as crianças. Ter uma matéria exatamente pra isso. É, porque a arte faz parte inclusive da história. Sim. Aí você consegue contar toda a história com a arte. Por que não misturar as duas coisas? Por que não usar a arte como base pra ajudar as crianças a estudar a história que acaba sendo tão chato pra eles? É verdade. É verdade. E a arte é muito mais interessante, é muito mais bacana, tem coisas muito inusitadas. Então acho que era uma forma de ajudar mais as crianças a entenderem a história. A contemporânea é muito boa, né? Toda ela, eu vou te falar. É, toda ela. Toda ela, é verdade. Porque os movimentos antigos foram contemporâneos na época deles, né? Sim, sim. A nossa hoje, obviamente, ela reflete tudo aquilo que a gente tá vivendo, né? Sim. Esse caos geral que a gente vive no mundo atualmente. E aí, como é que te dá essa inspiração? Você olha pra tela e fala, eu vou fazer exatamente isso. Ou você pensa por um tempo, fica por uns dias pensando exatamente... Ou vem, por exemplo, você tá dormindo e aí vem uma ideia de fazer uma tela e você vai lá e faz a tela. Como é que pinta essa ideia na tua cabeça? Pinta foi ótima, né? Foi ótima. Faz bem parte do contexto. Na verdade, existe um processo criativo. Já aconteceu de eu dormir e, de repente, no meio da noite eu acordar com uma imagem na cabeça, rabiscar do lado e depois eu começo a trabalhar em cima daquilo. Interessante. Porque as minhas obras, elas têm que refletir o que eu sinto. Então, não é assim, eu até consigo, às vezes, como descarga de raiva, de frustração, eu vou pra tela e jogo as minhas bruxas todas ali. Mas, normalmente, não são as minhas linhas de trabalho. As linhas de trabalho, elas são mais elaboradas, elas são mais pensadas. Existe toda uma pesquisa que é feita, eu me questiono, eu amadureço o tema comigo, eu fico um tempo pensando nele, quais os caminhos que ele vai, faço alguns rabiscos, vamos dizer assim, e aí depois eu vou pro ateliê. E o nome, como é que você, porque algumas telas, elas têm nomes, todas as suas têm nomes? Todas têm. Todas têm. É obrigatório ter o nome? Não é obrigatório, tem muito, muitas obras sem nome, sem título, que eles chamam, né? Sim, sim. Mas as minhas têm nome, porque elas têm a ver com momentos, normalmente, elas têm a ver com aquilo que eu vivo. Tá, a primeira que você fez, você já deu nome, já de cara, e tem ela até hoje? Tenho. A minha primeira série de trabalho, ela tá com os meus pais. Ela tá na casa dos meus pais, eu dei de presente pra eles, ela tá lá. Pai e mãe é uma coisa que guarda tudo, né? Tudo. É a base, né? É. São eles que formam tudo aquilo que a gente... E esse tem o nome? Tem. Fé, né? Não, ela chama Santee. Santee. Que é em francês, sentidos, né? Sentido do caminho. Ah, que tudo. Eles que dão o sentido do caminho. Foram quantas? Três telas. Três. Nessa primeira série. Gente, essas telas devem custar uma fortuna. Gente do céu, vale um apartamento a tela de André. Amém. André, e quando você olha, você... Tipo, essa vale, sei lá, cinco, dez, quinze, vinte mil, não sei. Essa vale... Aquele dinheiro que você tá pedindo, ou o dinheiro que você está precisando, como é que você define o valor de uma tela? Eu vou ser muito sincera. Artista, é difícil definir o valor de tela. Eu tenho, na verdade, uma equipe de assessoria, que é quem faz toda a parte de trabalho de mercado, que é o pessoal da Personarte. Ah, porque se fosse por você... Ah, por mim eu tô de presente. Ah, gente, todo artista é assim, né? Toda artista tem isso. Eu não sei quantificar. Não sabe. Não sei. São eles que trabalham toda essa parte. E quando eles colocam valores, você fala, nossa, isso tudo? Tipo, você se assusta? Às vezes, sim. Me assusta. Às vezes me assusta. Você já bateu de frente? Não, gente, não vale isso. Já bateu de frente? Eu não bati de frente porque não é o meu departamento. Como eu não entendo, eu respeito. É uma parceria, né? Entendi. Porque eles entendem de mercado, eles entendem dessa parte toda de quantificação e eu não entendo. Meu negócio é pintar. Pintar. Meu negócio é a tinta, o cheiro da tinta, a textura da tinta. E a arte barroca? Gosto muito. É muito legal, né? Adoro aquele trabalho todo minucioso. Você não faz? Não. Não faço. Não tem esse dom? Não. Mas já tentou? Já. Eu faço até algumas coisas, mas aí no meu caso já beira mais, vai pro artesanato. Não vou te dizer que eu não faça porque eu também tenho esse lado. É porque eu sou nordestina, eu adoro. Eu também gosto. Eu pinto minha casa, né? Pinto móvel, eu pinto parede. Você pinta assim, tipo, dá um... Ah, eu não gostei dessa cor, dessa parede, gente. Eu mudo. Você vai lá em... Você mesmo... Eu mudo. Você já fez uma pintura sua, assim, na parede? De rosto, assim? Não. Não, não. Uma pintura abstrata? Já. O corredor dos quartos dos meus filhos, ele é todo jogado. Eu peguei todas as tons de azul possíveis e arremessei. É a coisa mais gostosa do mundo. É mesmo? Ai, é relaxante. Você sai outra pessoa e fala, ai, que delícia. Que maravilha. Ai, gente... É todo rabiscante. Vai fazendo assim, é isso? Você molha o pincel na... Dá pra fazer em casa? Dá. Ai, então eu vou fazer. Alô, Carilha. É uma delícia. Você vai ver que é morro. Meu marido chegar em casa e não vai dizer, não, porque ele vai me dar um baile. Vai acabar com o... Não vai nada. Forra o chão, forra o chão. Esse é o problema. Eu não sabia que tinha que forrar o chão. É louca. É melhor. Não, mas é muito bacana mesmo. Agora me fale uma coisa. Sei que você vai receber um prêmio na Câmara, né? Daqui... De vereadores. É na Câmara Vereadores ou Câmara Municipal? Não, é na... Ai, gente, Associação da Cultura. Você vai receber um prêmio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você tá muito chique. E quando você recebeu essa honra, né? Porque é uma honra. É uma honra. Eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada. Sabe por que ela ficou emocionada, gente? Porque, na verdade, fazem apenas dois anos que ela virou uma artista plástica profissional. Profissional, sim. Antes ela pintava pro vizinho, ela pintava pros amigos, ela pintava pra família. Porque eu não conhecia ela nessa época. Ela ia pintar o quadro pra mim. Eu mando pra você, pode deixar. Ai, que linda. E por que só depois de dois anos que você decidiu seguir... A carreira profissional? Eu sempre amei, né? Eu sou artista plástica de natureza, eu sempre falo. Mas não ganhava dinheiro? Não, não trabalhava efetivamente com isso. Eu fazia simplesmente por prazer. E trabalhava com o que? Eu... Nossa, eu já fiz tanta coisa. Na minha última jornada, eu comecei bartender e depois virei gerente de discoteca. Eu trabalhei com noites, com balada, com festa. Eu adoro, né? Você sabe fazer drinks? Ah, eu subia no balcão, dançava, chacoalhava coqueteleira. A cara toda pintada, cheia de pluma. Nossa, que arraso! Então, de bartender à pintora? É. Aí, quando as crianças cresceram, eu deixei de trabalhar com a noite por causa dos filhos. Aí, quando eles cresceram, eu falei, bom, gente, agora eu vou fazer o que eu gosto. Não tenho obrigação, assim, óbvio. Casar. Filho é filho e vai ser sempre o senhor. E aí, mas eles já estão numa idade que eles têm que se virar sozinhos. Eu falei, ah, então vou cuidar de mim agora. Aí, comecei a estudar e um belo dia, no escritório do meu marido, apareceu o pessoal da assessoria, por um outro caminho, por um outro motivo, viram um quadro meu, se encantaram. Aí, a gente começou a conversar, eles acharam que minha arte era interessante e começamos um trabalho profissional. Que maravilha! E aí, ele vem acontecendo, assim, bastante rápido. E o maridão adorou? Adorou, né? Ah, e ele também é artista? Não, não. Ele é construtor, ele é empresário. Nada a ver. É outra área. Mas aí, quem sabe, vai lá e faz uma pintura, faz construções, hein? Pode ser. Aí já cobra de marido também. Pagando bem, a gente faz. Porque amigos, amigos, já gosta da parte, marido, marido. Exatamente, gosta da parte. Não é assim? Com certeza. Qual é o teu sonho hoje? O teu maior sonho como artista plástica? Entrar pra história da arte. Sempre. Acho que o sonho de todo artista, né? Entrar pra história da arte um dia. Conseguir mudar alguma coisa. É. Conseguir fazer alguma coisa de significativo. Que as pessoas um dia olhem e falem assim. Obviamente, não estariam mais aqui, né? Mas que eles falem no futuro. Nossa, olha, a Andrea fez isso pela arte. Mas ela tá sendo muito mal explorada? A arte em geral? Eu acho que nós vivemos um mundo de muita confusão generalizada em todos os segmentos. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente passa num processo meio conturbado. Mas eu acho que a gente tá quebrando muita barreira. A gente tá passando exatamente no processo de mudança. A mulher na arte, ela sofre mais preconceito do que o homem? Sofre. Também? Sofre. O histórico de mulheres na arte é gigantesco. Só que as conhecidas são meia dúzia. Entendi. E aí, você sente esse preconceito? Atualmente, eu falo. Você sente isso? Você tenta colocar a exposição? Isso é como na Pinacoteca de Santos que você colocou. Você sentiu alguma dificuldade? Não fala especificamente lá. Mas, tipo, em outros lugares, você tentou colocar a tua arte e não conseguiu? Não. Comigo, especificamente, eu não senti. Mas a gente sabe que existe, até pela quantidade de mulheres artistas, de que você tem notícia, de que você escuta falar. Mas a gente tá passando por um processo muito bom. O MASP, por exemplo, esse ano é um ano todo voltado às mulheres. Às mulheres. Né? Então, a gente vem num processo onde... Estamos com a exposição lá, né? Inclusive, né? Sim. Tem uma exposição. Sempre existe. Sempre tem, gente. Exposição no Museu do MASP, né? É maravilhoso. Aqui em São Paulo, quem não conhece ainda, venham conhecer, que é lindíssimo também. Vale super a pena. E recentemente teve uma exposição agora, né? Teve Tarsila, né? Tarsila. Tarsila. Foi muito boa. Foi recorde de visitação. Filas imensas. Gigantescas. Gente, impressionante. Vai ter o 408 mil visitantes, se eu não me engano. Esse é o sonho, então, de André Araújo. Esse é o sonho de André Araújo. Quem sabe um dia chegar lá. E vai, né? Eu espero. Tô trabalhando com isso. E vai. E teus filhos têm o dom também? Tem. Os dois gostam. Os dois desenham. Minha filha já disse que vai ser designer de joias. Ai, gostei. Já gostei dela, da tua filha. Tá fazendo, já faz curso de desenho, estuda francês, diz que vai estudar em Paris. Ai, que bonitinha, né? Falando em Paris, você esteve lá também? Ai, tive. Fiquei um mês estudando francês, estudando arte, visitando museus. Foi lá também no museu, famoso museu também do Louvre. Foi. Gente, fui no Louvre. Louvre é maravilhoso, né? É. Louvre é maravilhoso. É lindo. Eu nunca fui no Louvre. O máximo que eu fui foi aqui no Museu do Maspe, viu, Brasil? Nunca fui lá. Vamos, então, fazer uma reivindicação. Marido, me leve para o Louvre. Olha, vale a pena, dá muitos programas. É. Dá. Dá. O que você é mais gostoso de lá? O Louvre, eu gosto dele como um todo. Ele tem bastante da parte mais antiga, né? Da base da pintura. Eu gosto muito. Tem o Museu d'Orsay, que é outro que esse, é o meu querido mesmo, que são os impressionistas que estão lá. E eu gosto muito do impressionismo. Ah, eu adoro. Eu acho que foi uma quebra muito importante para a pintura como um todo, para a história. O impressionismo realmente, eu acho, fez... é um divisor, né? É. Foi uma mudança de cabeça, né? Foi uma mudança de visão, foi colocar as coisas de uma outra forma. Mas eu acho que o mais interessante nisso tudo foram os artistas, né? Que sofreram também bastante com isso, né? Todos, né? Sofreram bastante repressão também. Sim, sim, sim. Até eles conseguirem quebrar conceitos e tabus. Mas tudo na vida é assim, né? Então, eu acho que é esse o momento que a gente está passando agora. É engraçado, né? A gente está falando de anos atrás, muitos anos atrás. E você hoje comenta sobre essa questão do preconceito, né? É, porque existe muito, existe muita busca de quebra de preconceitos em vários setores. Então, eu acho que esse é o momento de mudança. E eu acho que a gente vai para melhor. Eu sempre acredito no melhor. Vai sempre para melhor. E melhor contigo também. Me arrasando. Então, fala para a gente, onde é que a gente consegue encontrar as obras? Tem site? Tem tudo? Eu tenho o meu Insta, andreeraoujo.arte. Eu tenho o ara73, também no Insta. E lá você tem as minhas obras, o site... São quantas no total? Olha, dessa última exposição foram treze obras que foram expostas, mas eu tenho alguma coisa em acervo que fica com a equipe da Personarte e eles que cuidam dessa parte para mim. Nossa, que legal, né? Nossa, mas imagina, a gente precisa pintar treze obras. Eu pintei vinte e cinco em dois meses para a exposição. Como é que consegue? Aí escolhemos as treze, mas eu pintei vinte e cinco. É muita coisa, Andréa. Eu entro no ateliê às dez da manhã e saio às dez e meia da noite, onze horas. Meu Deus, já teve alguma obra que você olhou assim e falou, não gostei? Já. Não gostei. Foi a que mais vendeu? Não. Foi a mais pedida, por exemplo? Não, porque eu não deixo chegar aí ninguém. Quando eu não gostei, eu pinto de novo. Eu mudo a obra. Eu não acredito. Não consigo. É mesmo? Tenta um dia. Faz essa experiência. Não gostei não, mas põe. A próxima que eu não gostei, eu vou deixar. Deixa. Deixa, que você vai vender. Depois eu te conto. Fechou, então. E claro que nós vamos encerrar com algumas obras dessa artista incrível que faz o maior sucesso no Brasil. Veja aí. Arrasou. Gente, sigam o Andréa nas redes sociais. Qual é a sua rede social, Andréa? Andréa Araújo.art ou ara73 no Instagram. Só seguir. Andréa linda, super fofa, talentosíssima. E sigam a gente também nas redes sociais. Arroba blog da Lisa, arroba lisa gomes reporter e notícias dos famosos, www.blogdalisa.com.br. Eu queria muito agradecer também a toda a equipe da Chorrascaria Prazeres da Carne, que é onde a gente está gravando aqui. A gente vai almoçar sim, né? Com certeza. Vamos engordar um pouquinho, né, amiga? Faz parte. Vamos engordar um pouquinho. Vamos arrasar. Beijão, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.